Plenário admite medida provisória que diminui carga tributária do etanol. Aprovado o projeto que amplia prazo de parcerias para atividades laborais no sistema prisional. Lançado o edital do programa Reviver para a contratação de comunidades terapêuticas. E ainda, conheça mais dois deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura do Parlamento Estadual. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. Na sessão ordinária desta quarta-feira, o Plenário da Assembleia aprovou a admissibilidade da medida provisória que diminui a carga tributária do etanol. Agora, a matéria retorna às comissões para a tramitação normal. Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. É um incentivo fiscal com o objetivo de diminuir a carga tributária do setor para que o preço ao consumidor final diminua. A MP foi editada pelo governo do Estado há dois meses e agora volta às comissões para a tramitação. Em março, uma lei complementar federal reduziu as alíquotas do imposto estadual sobre a gasolina. De acordo com o Poder Executivo, a intenção desta medida provisória é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina, como determinou o STF. O crédito presumido previsto na medida provisória é equivalente a 75% do imposto referente às operações internas tributadas com o etanol. São duas medidas provisórias que tramitam na Assembleia Legislativa. A número 255 e a 256. Uma trata da redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% das telecomunicações, da energia elétrica e dos combustíveis, de uma forma geral. A exceção do álcool. O do álcool está na outra medida provisória, a 256. As duas estão vencendo e nós estamos tramitando. Já passou na Comissão do Consulso e Justiça sua admissibilidade no plenário e agora, na segunda-feira, em reunião extraordinária, nós vamos fazer a deliberação na Comissão de Finanças e Tributação. Se lá passar e com emenda ou não, vem a plenária ainda no dia seguinte para que seja feita o autógrafo encaminhado ao governador, se for com emenda. Se não for com emenda, vai ser promulgado pelo presidente da casa, deputado Mocílio Soperson. De acordo com a medida provisória, o crédito presumido do ICMS poderá ser aplicado sobre a parcela relativa ao imposto que é retido por substituição tributária em operações internas. O crédito será concedido até 31 de dezembro e o valor repassado às distribuidoras será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Estado. Outro projeto de lei aprovado hoje em plenário permite o pagamento de quase 200 emendas impositivas. Essas emendas são feitas por parlamentares ao orçamento do Estado para direcionar recursos a órgãos ou entidades da administração pública estadual ou municipal e organizações da sociedade civil. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste ano. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo e corrige inadequações de ordem técnica que impediram o pagamento de aproximadamente 180 emendas dos deputados. O projeto também incluiu no texto outras três emendas do deputado Padre Pedro Baldiceira que não puderam ser pagas no ano passado. A matéria passou na Comissão de Finanças pela manhã e a tarde já foi aprovada em plenário para permitir o pagamento das emendas agora em novembro. Deu oportunidade para que os 40 deputados pudessem fazer as modificações necessárias no destino, ou seja, no município para ser destinado o recurso, bem como também o objeto. Foi feito com muita tranquilidade, a Comissão de Finanças trabalhou bastante, a Coordenadoria Estadual do Orçamento também trabalhou bastante, foi finalizado, todos foram contemplados. Agora aprovado no plenário, o presidente vai mandar o autógrafo para o governador para sancionar o projeto de lei. E com certeza absoluta, fruto de uma conversa com o presidente, que o presidente Soperson já teve com o secretário da Fazenda e o governador, será pago todas as emendas ainda no mês de novembro de 2022. Nesta quarta-feira, também foi aprovado em plenário o projeto de lei que amplia o prazo das parcerias entre o Estado e empresas catarinenses para a utilização de mão de obra remunerada dos detentos nas unidades do sistema prisional. Saiba mais na reportagem. Em plenário, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que amplia de cinco para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e empresas para o uso de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. A ampliação do prazo poderá ocorrer desde que no ato da renovação, a empresa interessada apresente certidão de débito negativo. A matéria altera a lei de 2018 que trata da celebração dessas parcerias. O autor da lei e da nova proposta é o deputado Nilson Berlanda. Na justificativa do projeto, ele explica que a intenção é tornar essas parcerias mais atrativas e vantajosas para as empresas. De acordo com o parlamentar, os custos iniciais para a estruturação do negócio são altos e o prazo para obter retorno do capital investido e para a geração de renda é longo. Por isso, a necessidade de contratos mais amplos. De início, o projeto previa a ampliação das parcerias entre Estado e empresas interessadas para 10 anos. Uma emenda do então suplente Pepe Colasso ampliou para 15 anos. E depois do intervalo, lançado o edital do programa Reviver para a contratação de comunidades terapêuticas. A gente volta em instantes. Voltamos com o TVA Notícias para falar sobre o combate às drogas. A comissão permanente que trata desse assunto aqui no Parlamento se reuniu na tarde desta quarta-feira. Veja o que foi discutido no encontro. O lançamento do novo edital do programa Reviver foi destaque durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O certame foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, e tem o objetivo de contratar vagas em comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. O programa Reviver foi uma proposta do deputado Ismael dos Santos, adotada pelo governo do Estado há quase oito anos, que beneficia comunidades terapêuticas com recursos públicos. O novo edital prevê o aumento do valor pago pelo acolhimento dos atuais R$ 1.000,00 por vaga para R$ 1.500,00 para adultos e R$ 2.000,00 para idosos, gestantes e adolescentes. Cada comunidade terapêutica poderá receber recursos para até 10 vagas. O edital está aberto até 30 de dezembro e a expectativa é de que até 70 comunidades façam a inscrição. Além do incremento de recursos, o secretário da Saúde destacou que o edital deste ano prioriza a capacitação. Uma das principais diferenças que trouxemos, principalmente ouvindo as associações das comunidades terapêuticas e principalmente a comissão da Assembleia Legislativa que trabalha sobre essa área, foi principalmente direcionada à qualificação das comunidades. Então nós estamos falando em licenciamentos necessários, a habilitação e qualificação da própria equipe de direção dessas comunidades. E mesmo assim, lembrando que essa estratégia junto à Secretaria de Saúde, ela traz então a possibilidade de nós qualificarmos ainda mais essas comunidades e ampliamos. Nós temos aí do edital anterior cerca de 50 comunidades inscritas e aguardamos então, de acordo com a Associação das Comunidades, um acesso de mais de 70 comunidades nesse edital. As comunidades terapêuticas que recebem recursos do programa Reviver são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado e também pelo CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, constituído por 22 representantes de órgãos públicos e entidades não governamentais. Porém, de acordo com o presidente do CONEM, Fernando Henrique da Silveira, falta estrutura física e pessoal para fazer a fiscalização. Nós precisamos de maior equipe, o corpo funcional, que hoje é feito só por uma funcionária, uma funcionária da Polícia Civil, e nós precisamos também o apoio de todos os secretários de Estado que têm representações no CONEM para que no horário das nossas reuniões a gente tenha a liberação do trabalho e também o apoio para essas nossas ações. Nós também, no nosso CONEM, nós estamos tendo uma dificuldade nesse momento que nós também perdemos a sala, a sala onde nós executamos o nosso trabalho, lá na Secretaria da Segurança Pública. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e idealizador do programa Reviver, deputado Ismael dos Santos, destacou a importância do programa e também disse que a comissão vai elaborar um documento solicitando providências da Secretaria de Segurança Pública para a melhora da estrutura do CONEM. Essa comissão, inclusive, hoje, então, decide fazer um documento devidamente adequado para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar as condições, desde o espaço físico de atendimento, aos funcionários, enfim, para que esse pessoal possa estar, ir à rua e fazer a devida fiscalização das comunidades terapêuticas. Então, por tudo isso, foi uma reunião absolutamente produtiva, com a presença de todos os senhores deputados, e eu agradeço aqui, e temos certeza que, nesse ritmo, nessa toada, nós vamos conseguir dar mais qualidade ainda à política de atendimento ao dependente químico e também de prevenção às drogas no estado de Santa Catarina. Também se reuniram os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. No encontro, realizado ontem, eles aprovaram o projeto que proíbe a devolução aos tutores de animais que sofreram maus tratos. Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram o projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de proibir que animais apreendidos pelas autoridades, em razão de terem sofrido maus tratos ou zoofilia, sejam devolvidos aos seus tutores. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, em vez disso, esses animais deverão ser destinados aos municípios que possuem centros de zoonoses ou centros de bem-estar animal, ou para ONGs, santuários ou pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O relator do projeto de lei foi o deputado Fabiano Dalluz. Em tese, o projeto de lei quer dizer que esse animal, quando é recolhido, não pode ser devolvido mais ao mesmo dono, desde que sejam comprovados que foram por maltrato dos animais. Os parlamentares também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Gessi. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Coz e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam há anos pelo mundo, a bordo de um fusca. Passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos e ficaram conhecidos internacionalmente como exemplo de amizade entre animais e humanos. Ainda durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram o projeto de lei dizendo que fica dispensada a licença ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais no estado de Santa Catarina, desde que não haja supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, em unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais ou intervenções em corpos d'água. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta teve como relator o deputado Fabiano da Luz. Mas justamente da agilidade na recuperação das rodovias em Santa Catarina, porque o que está acontecendo hoje é que muitas vezes o governo do estado licita uma recuperação de uma rodovia já existente. Mas no momento de começar a obra, ela demora porque tem que retirar mais uma vez a licença ambiental de uma obra que já existe, que só vai ser feita a recuperação dela. E o projeto de lei quer dizer que se essa recuperação da rodovia não for uma ampliação, não vai remover novos materiais, não vai derrubar árvores, ou não vai ser uma nova rodovia, e sim apenas uma recuperação daquela via já existente, que seja simplificado a licença ambiental para que se dê agilidade na obra de recuperação. E vamos agora a mais uma entrevista com os deputados eleitos para a vigésima legislatura, que começa no ano que vem. Hoje você vai conhecer mais sobre o jornalista Lucas Neves, do Podemos, eleito para o parlamento com mais de 23 mil votos. Quem é Lucas Neves? Lucas Neves é um lagiano, nascido e criado nos campos de cima da serra, que tem um amor incondicional pela sua região, e que está chegando à Assembleia Legislativa, a partir do ano que vem, para defender os interesses do seu povo e da sua gente, com muita determinação, trazer a nível de Estado as grandes demandas, as grandes pautas, e colocar em debate aquilo que é importante para o desenvolvimento do Planalto Serrano. Então, o Lucas Neves é um apaixonado pela serra, e a partir do ano que vem, um advogado da região a nível de Estado aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter bastantes comunicadores aqui na Assembleia Legislativa. Qual que vai ser a sua principal pauta aqui? A nossa principal pauta vai ser o desenvolvimento regional. Olhar as questões que são importantes para o desenvolvimento do Planalto Serrano. A nossa região tem, são 14 municípios que têm o IDH abaixo da média estadual. Isso nos preocupa. Então, a gente vem com essa missão. Nós temos grandes demandas de infraestrutura, obras que estão em execução, nós temos demandas importantes relacionadas à saúde, mortalidade infantil, nós temos demandas importantes relacionadas à evasão escolar na nossa região, que nos preocupam. E eu quero, seu deputado, que vou trazer essas pautas para a discussão, que vou estar cobrando do governo ações em relação à região, para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Levar daqui também os recursos necessários para ajudar as administrações municipais, no sentido de dar respaldo à população nas suas principais necessidades. Bom, o senhor é vereador, quer dizer, já tem uma bagagem aí, né, relacionada à política. Queria saber o que o senhor vai trazer, né, desse seu mandato de vereador aqui para a Assembleia. Eu trago a vivência, né, por... Fui o vereador mais votado da história de Lages, né, nós, por várias vezes durante o mandato, fui apontado como o vereador mais atuante. Criei o gabinete móvel dentro de uma Kombi, justamente, para visitar os bairros da cidade. E essa vivência, essa necessidade de estar em contato com o eleitor, independente da época de ser eleitoral ou não, é que eu quero trazer para cá. A gente conhece as necessidades, conheço as pessoas de olhar nos olhos, de entender quais são os seus problemas, as necessidades, as grandes demandas da nossa região, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? Expectativa de muito trabalho, né, de vir para cá com uma bagagem, e eu trago nessa bagagem a necessidade, eu trago nessa bagagem os anseios de um povo que está esperando por uma representação, que é o meu povo, o povo da minha região. E é isso que eu venho para representar aqui, representar a nossa região, trabalhar com foco e determinação, compromisso, ética, responsabilidade, com aquilo que é importante para o povo da região e para o povo do Estado de Santa Catarina como um todo. Então, quando eu olho para o plenário, eu vejo muita esperança, que eu acho que é isso que as pessoas têm nos seus representantes que foram eleitos, e aí a gente vai estar aqui para trabalhar, não só para quem votou para o Lucas Neves, mas para todo o povo catarinense. E é com essa responsabilidade que eu quero encarar esse desafio, e acima de tudo essa oportunidade que o povo nos dá de estar aqui representando a todos a partir do ano que vem. Essa mensagem que o senhor deixa para os catarinenses? Essa mensagem que eu deixo para o povo de Santa Catarina, que o Lucas Neves estará aqui à disposição para receber, para atender, acima de tudo para ouvir. Eu tenho sempre dito que a gente tem dois ouvidos e uma boca, para a gente ouvir o dobro daquilo que a gente fala. E eu sou muito de ouvir. E é isso que eu quero fazer muito, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, para que dentro deste parlamento, para que naquela tribuna eu possa ser a voz daqueles que não poderão estar aqui para falar. Então é essa missão que eu carrego junto comigo, que eu quero trazer aqui para a Assembleia a partir do ano que vem. E a seguir você vai conhecer mais um deputado eleito para o Parlamento Estadual. Não perca depois do intervalo. Voltamos para apresentar mais um deputado estreante na Assembleia Legislativa. Oscar Gutz é natural de Itaió e foi prefeito de Pouso Redondo. É advogado e se elegeu para o Parlamento com mais de 26 mil votos. Nascido na cidade de Itaió e resíduo em Pouso Redondo desde 1998. Fui prefeito duas vezes na cidade, de 2017 a 2020, e reeleito em 2020 e fiquei na prefeitura até final de março de 2022. Sou empresário, nasci lá no Itaió, agricultor trabalhando na roça, plantando fumo, mexendo com vaca de leite, lenha na época que podia tirar e tal. E aí depois em 1998 ia no Pouso Redondo e fui prefeito duas vezes e agora deputado estadual eleito. Nossa região aqui é muito carente de representante. Nós só tinha dois estaduais aqui, dois caras que trabalharam até bastante, mas infelizmente nossa região aqui é muito grande. E esse foi um dos motivos de eu sair de candidato a prefeito, renunciar ao mandato e ser candidato a deputado, para nós ter mais representantes no Alto Vale. Mas infelizmente fiquemos só com dois estaduais de novo, que aqui nós temos 227 mil votos, nós podíamos ter eleito 3, 4, que esse era o meu objetivo. E eu estou muito feliz de ter me elegido. Deputado, eu queria saber quais são as pautas que o senhor vai trazer para a Assembleia. Acredito que seja da sua região, né? É, a gente vai representar a torre da Santa Catarina, mas o lema nosso é mais o Alto Vale, até porque a gente é daqui, a gente foi muito bem votado aqui. Claro, a gente fez voto em 166 municípios, né? A gente deu compromisso com todo o Estado, independente, se não ganhou voto em alguns municípios. Não muda nada, nós temos aí para representar todo o Estado. Mas a prioridade, com certeza, vai ser o Alto Vale, né? Até porque somos poucos aqui e vamos ter muito trabalho aqui. Mas as minhas propostas são as mesmas que eu fiz na campanha, né? Que, em primeiro lugar, nós temos que ter saúde, né? Se nós não tivéssemos saúde, talvez eu não estaria nem dando essa entrevista aqui com você, né? Qual é a última mensagem que o senhor deixa aí para os catarinenses? Primeiro, agradecer a vocês por essa oportunidade que você me deu para dar a entrevista. Eu quero agradecer a cada cidadão, cada cidadã, né? A cada ser humano que depositou essa confiança na gente, me deu essa votação expressiva aqui no Alto Vale, onde eu fiz 23 mil e poucos votos só dos 28 municípios do Alto Vale. E aí eu completei minha eleição com várias cidades de Blumenau, enfim, Joinville, Timói, Dayal, né? Não vou citar tudo aqui, senão vou ofender alguém. Mas agradecer a todos, 161 municípios que me deram um voto de confiança. Claro que eu tenho municípios de um voto. Mas quero agradecer esse voto e quero representar, sim. Então tenho muito orgulho de ter me elegido. Quero trabalhar muito e agradecer a cada um e cada uma que tanto fez por nós pedindo voto e votando para a gente. Vou ter gratidão e vou devolver isso ao povo catarinense, o que o povo fez aí para nós. E vamos agora para o quadro do Observatório da Violência contra a Mulher. Hoje você vai saber mais sobre a violência patrimonial. Você já ouviu falar sobre o termo violência patrimonial? A violência patrimonial é uma das formas mais comuns de violência contra mulheres. Ela está prevista no artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha e ela é configurada por ações como destruir, subtrair, restringir os objetos de uso pessoal e assim como instrumentos de trabalho da mulher por parte do seu companheiro, do seu marido, do seu agressor. Ações como atiar fogo nas roupas da mulher ou esconder as chaves do carro ou até mesmo esconder os seus documentos ou destruir os seus documentos, usar o salário da mulher de modo a mulher não ter acesso, obrigá-la a assinar documentos em situações que ela não concorde e vender os seus objetos de uso pessoal. Tudo aquilo que está relacionado aos seus bens, aos seus objetos, aquilo que é de caráter econômico, é configurado sim uma violência, uma violência contra a mulher. Se você sofre de algum tipo de violência dessa natureza, você deve denunciar. Acesse o site do Observatório da Violência contra a Mulher e lá você encontrará mais informações a respeito desse tipo de violência, que é a violência patrimonial, assim como os canais de denúncia. E antes de encerrar, uma notícia que gera preocupação. A população mundial deve atingir a marca de 8 bilhões de pessoas agora, em novembro. O número acende o alerta para as desigualdades, a crise climática, além de deslocamentos e migrações. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial vai atingir a marca de 8 milhões de pessoas no próximo mês, em novembro de 2022. A estimativa é que cerca de 60% das pessoas vivem em países com níveis de natalidade abaixo do nível de reposição das gerações anteriores, que é de 2,1 nascimentos para cada mulher. Uma porcentagem que contrasta com a fecundidade de países como a Nigéria, Etiópia e Filipinas, que até 2050 vai representar metade de todo o crescimento populacional. A ONU também afirma que a Índia deverá ultrapassar a China a partir de 2023, se tornando o país mais populoso do mundo. E a gente fica por aqui. Outras notícias no nosso site, nas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Outras notícias no nosso site, nas redes sociais,